fala galera hoje é dia de gravação a gente vai fazer a nossa primeira gravação do ano diário de gravação hoje eu vou gravar mostrar pra vocês como que eu me preparo que eu faço quando eu vou gravar as coisas que eu faço como que eu me organizo olha aqui do lado tem uma camisa tem a minha mala tem o baixo tem um monte de coisa e tem meus assistentes aqui no carro porque a nossa editora-chefe tá em casa tá fazendo muitas outras coisas hoje estou aqui certo funciona mais ou menos assim aqui o escritório eu gravo geralmente quando eu não faço aqui eu faço no meu carro ou eu faço em outros espaços na sala ou alguns randes mas em relação a esse espaço quando eu venho antes de chegar até aqui ó aqui meu assistente que geralmente me ajuda na câmera ou a minha esposa minha filha eu já tenho um roteiro elaborado tá e eu tenho sempre esse meu bloco de notas onde eu escrevo geralmente tudo que eu vou desenvolver naquele tá bom então hoje no caso eu vou gravar três vídeos um meu filho que vai fazer vai fazer um pouco de baixo e outros vídeos eu vou gravar das matérias que eu vou lançar a partir da semana que vem beleza gente você ter uma noção grava não é fácil então eu cheguei eu cheguei aqui para gravar e olha o que aconteceu com o microfone para ter que desmontar toda essa estrutura deixar bonitinho antes de gravar tá bom esse aqui é o microfone que eu uso então olha a situação então quando os vídeos chegam até vocês para chegar até vocês tem todo um trabalho e confesso que não é fácil tá bom Gene! Valeu produçãos valeu… Off casi bom seguinte eu cheguei aqui preparei todos o cenário para gravar o que que aconteceu meu microfone não funcionou então meu diário de gravação hoje foi assim mesmo assim que eu vou fazer eu vou gravar tá bom eu vou gravar muito muito obrigado a vocês que nos acompanham fique ligado porque temos muitas novidades pra você e com você Deus abençoe, até mais